Meia-noite Meia-noite, meu telefone desperta. Um horário onde a maioria das pessoas inicia uma noite de descanso é justamente o horário onde se inicia minha jornada de trabalho. Porém, antes mesmo de abrir os olhos, ouço o barulho da chuva e penso Perfeito. Perfeito pra quem? Perfeito pra mim. Afinal, acredito que seja o melhor cenário pra filmar a cidade que nunca dorme. São Paulo Por outro lado, me sinto mal e me pergunto Seria egoísmo da minha parte agradecer pelo tempo frio e chuvoso? E foi logo, nos primeiros passos, caminhando pelas ruas do centro de São Paulo de madrugada Que vi de perto uma realidade triste E aquele meu pensamento começou a fazer sentido São Paulo São Paulo é um lugar com várias camadas e contrastes Você até vê muitas cores Mas o cinza O cinza sempre se destaca São Paulo é a terra das oportunidades Mas as oportunidades Infelizmente Não são para todos Equipado de um guarda-chuva Comparado horas antes Para me proteger da chuva Calça Tênis E dois casacos Para me proteger do frio Vejo pessoas Que a única coisa que possuem São cobertores Se os protege do frio e da chuva Sinceramente Eu não sei Mas de uma coisa Eu tenho certeza O frio e a chuva Não são Os maiores problemas Destas pessoas É impossível não notar Está ali Para todo mundo ver Mas nem todos Querem enxergar De um lado Pessoas bem vestidas Agasalhadas Que pagam Para comer do bom E do melhor Do outro lado Pessoas que só querem o alimento Independente de qual seja Sejamos sinceros A real É que isso nunca foi novidade Nem para mim E nem para ninguém Todo mundo sabe Que esse problema existe E não é Um problema exclusivo De São Paulo É um problema Que atinge A todos os estados Do país Mas existe Uma diferença É difícil Você encontrar Um paulista Morando na rua Em outros estados E é bem fácil Você encontrar Pessoas de outros estados E até de outros países Morando Nas ruas De São Paulo Por que será? Se tiver resposta Deixe nos comentários Nas ruas De madrugada Você vê de tudo De tudo mesmo Mas claro Se você não estiver com medo Porque o medo O medo te cega E não deixa você perceber Os detalhes Muito menos A beleza Que a madrugada Possui Existem albergues Exclusivos Para abrigar Somente moradores De rua E por que Mesmo assim Existem pessoas Que preferem Dormir nas ruas Aí Senhores Aí é que está O problema É que por mais Que a mão Esteja estendida Para ajudar Nem todos Querem ser ajudados Muitas destas pessoas Pararam nas ruas Por problemas Com álcool Outros Por problemas Com drogas Mas tem um problema Que não para de crescer Age silenciosamente E que pode fazer Um estrago Até mesmo pior Que o álcool E a droga É a depressão A depressão É como se fosse um buraco Se você tentar sair No início É difícil Mas você consegue Mas se você demorar Você vai indo Cada vez mais fundo E vai chegar em um ponto Que você não vai ter fôlego Para voltar E infelizmente Será tarde demais Observem os detalhes Senhores Observem Depressão Não é frescura É uma coisa séria E as vezes Essas pessoas Só querem ser ouvidas Então Dê comida A quem tem fome Dê água A quem tem sede E dê ouvidos A quem quer ser ouvido As vezes O silêncio Diz muita coisa Há dois anos atrás Quando eu gravei Aqui em São Paulo A realidade Era bem diferente Muita coisa mudou E para melhor Tem coisa Que aqui em São Paulo Funciona Reparem que até A água da chuva Atravessa na faixa Do pedestre Mas não adianta Por mais bonita Que São Paulo seja Ela não é perfeita Podem passar Dois Ou vinte anos Existem coisas Que não vão funcionar Que não vão funcionar E agora eu peço a você Que ainda não é inscrito Que se inscreva no canal Curte Comenta E compartilha E compartilha esse vídeo Para que mais pessoas Tenham acesso A essa mensagem Como eu sempre falo Você poderia estar fazendo Mil coisas Neste momento Se está aqui Assistindo a esse vídeo É porque alguma coisa É porque alguma coisa tem Nada É por acaso Hoje Você tem dúvidas E perguntas Mas lá na frente Lá na frente Você terá As respostas Coincidência Coincidência ou não Hoje Editando esse vídeo Recebi o telefonema Da minha mãe Avisando Avisando Que a plaquinha Do youtube Chegou Eu Poderia ter pedido Para entregar Na minha casa Mas não Fiz questão De que entregassem lá Foi lá Onde tudo começou Foi saindo Da casa Da minha mãe Que fiz O primeiro vídeo Do canal Foi com ela A primeira foto Que tirei No celular Que começou Toda essa aventura Uma aventura louca Perigosa Mas que me dá Muito prazer E me enche De orgulho E o dia Que eu alcancei A marca dos 100 mil inscritos Eu estava em São Paulo Gravando justamente Essas imagens Que vocês estão vendo Longe dos meus pais Longe dos meus filhos Mas em nenhum momento Eu me senti sozinho Quem disse Que não existe amor Em SP São Paulo Está no meu coração E não vejo a hora De gravar aqui novamente Mas não O Madrugada RJ Não é paulista O Madrugada RJ Também Não é carioca O Madrugada RJ Não tem rosto Mas tem alma E tem coração O Madrugada RJ É só uma sombra Que caminha Pela noite Pode ser qualquer um Com celular Na madrugada Em outras palavras O Madrugada RJ Está em todo lugar Os anos vão passar Muita coisa vai mudar Mas ao início De cada madrugada Você pode ter a certeza Que novas histórias Estarão sendo escritas Não tem rosto Não tem rosto Não tem rosto Que novas histórias A espécie de caminha Não tem rosto Não tem rosto Não tem rosto Não tem rosto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL